Glória O grande dia do Senhor Que está se aproximando A trombeta logo vai soar Nosso nome ouviremos chamar Que coisa mais linda Não consigo ao menos descrever A experiência de glória e poder O grande arrebatamento Jesus Cristo está à porta A igreja vai embora Já chegou a hora Chegou a hora final Eu quero ver acontecer O céu se abrindo e o meu Jesus em glória aparecer Eu quero ver acontecer O meu Senhor pisando as nuvens pra me receber Ouvi seus lábios santos pronunciar Vim de agora mesmo, benditos de meu Pai Povos de todas as tribos, línguas e nações Serão arrebatados, viverão em mansões Que por mãos humanas não foram criadas Essas moradas já estão preparadas E todos os santos prostrados adorarão Ao cordeiro que foi morto Mas é dono da ressurreição O guerreiro indestrutível que humilhou o inimigo E comprou para nós Com o seu sangue A salvação Eu quero ver acontecer O céu se abrindo e o meu Jesus em glória aparecer Eu quero ver acontecer O meu Senhor pisando as nuvens pra me receber Ouvi seus lábios santos pronunciar Vim de agora mesmo, benditos de meu Pai Eu vou ver acontecer Vim de agora mesmo, benditos de meu Pai Povos de todas as tribos, línguas e nações Serão arrebatados, viverão em mansões Que por mãos humanas não foram criadas Essas moradas já estão preparadas E todos os santos prostrados adorarão Ao cordeiro que foi morto Mas é dono da ressurreição O guerreiro indestrutível que humilhou o inimigo E comprou para nós E comprou para nós Com o seu sangue A salvação Eu quero ver acontecer O céu se abrindo e o meu Jesus em glória aparecer Eu quero ver acontecer O meu Senhor pisando as nuvens pra me receber Ouvi seus lábios santos pronunciar Vim de agora mesmo, benditos de meu Pai Eu vou ver acontecer Eu vou ver acontecer Se Deus prometeu pra você O inimigo não poderá te deter A força do mal não vai te abalar Nada vai atrapalhar Sua benção chegar Deus já projetou Sua vitória O seu nome lá na glória É mais que vencedor Não adianta o inimigo tentar Te desanimar Ele não pode calar Aquele que Deus sanou Pode então cantar Adorar Exaltar O grande Jeová Ele entrou pra quem irá E não vai deixar O mal te abalar Ninguém te derrotar Vai caminhar contigo Pra te defender Até o inferno vai estremecer Nada pode perder Quem é um dia Quem é ungido por ele Quem é o lugar Quem é o lugar Tô metendo Deus já projetou sua vitória O seu nome lá na glória É mais que vencedor Não adianta o inimigo tentar te desanimar Ele não pode calar Aquele que Deus chamou Pode então cantar, adorar, exaltar O grande Jeová Ele entrou pra guerrear E não vai deixar o mal te abalar Ninguém te derrota Vai caminhar contigo pra te defender Até o inferno vai estremecer Nada pode deter Quem é ungido por Deus Se é ungido, é valente, é corajoso Enfrenta tudo, vai pra guerra Porque sabe quem é Jeová Quando frente é ungido por Deus é bem protegido Pode rir do inimigo que a vitória está contigo É só glorificar Pode então cantar, adorar, exaltar O grande Jeová Ele entrou pra guerrear E não vai deixar o mal te abalar E não vai deixar o mal te abalar Ninguém te derrota Por Deus Por Deus Por Deus Se as portas pra você estão fechadas E já não tem mais forças pra lutar As coisas tão pequenas deste mundo Abalam sua fé, te faz chorar O bingo da tua vira tem que estar de E um pequeno rio em sua frente vira um mar Mas tenha fé, irmão, não pare agora Na hora certa Deus vem te ajudar Deus jamais deixou você lutar sozinho E nesta batalha cuida de você Quando você pensa que está perdido Deus entra na guerra e faz você vencer Pois quem tem Deus jamais perde batalha Ele luta sempre e vence porque Deus não falha Ele está contigo e nem um inimigo pode te perder Pois quem tem Deus jamais perde batalha Ele luta sempre e vence porque Deus não falha Irmão, não recua a vitória sua Deus está na frente Deus jamais deixou você lutar sozinho E nesta batalha cuida de você E nesta batalha cuida de você Quando você pensa que está perdido Deus entra na guerra e faz você vencer Pois quem tem Deus jamais perde batalha Ele luta sempre e vence porque Deus não falha Ele está contigo e nem um inimigo pode te perder Pois quem tem Deus jamais perde batalha Ele luta sempre e vence porque Deus não falha Irmão, não recua a vitória sua Deus está na frente Pois quem tem Deus jamais perde batalha Ele luta sempre e vence porque Deus não falha Ele está contigo e nem um inimigo pode te perder Pois quem tem Deus jamais perde batalha Pois quem tem Deus jamais perde batalha Ele luta sempre e vence porque Deus não falha Irmão, não recua a vitória sua Deus está na frente Deus está na frente Está na frente Está na frente Deus está na frente Luta por você Está na frente Está na frente Deus está na frente e luta por você Deus está na frente e luta por você Deus está na frente e vai você vencer Deus está na frente Para mim ele é o sorriso não fingido É o sentido verdadeiro que me faz viver Para mim ele é futuro garantido É o alimento que me faz crescer É a ponte que leva o impossível É o plano infalível que traz salvação É os olhos que enxergam invisível É insubstituível no perdão É assunto agradável, fácil de entender É o livro que até o cego pode ler É a fonte que não seca Porta que não vai fechar É a mão que nunca nega Na hora que precisar Oceano sem abismo Amizade sem sinistro Que só sabe o que é amar Ele é o caminho certo Para a glória nos conduz É fartura no deserto Nossa verdadeira luz É presença inconfundível Ele é o mesmo imbatível O seu nome é Jesus É a ponte que leva o impossível É o plano infalível É o plano infalível que traz salvação É os olhos que enxergam invisível É insubstituível do perdão É assunto agradável, fácil de entender É o livro que até o cego pode ler Ele é a fonte que não seca Porta que não vai fechar É a mão que nunca nega Na hora que precisar Oceano sem abismo Amizade sem sinistro Que só sabe o que é amar Ele é o caminho certo Para a glória nos conduz É fartura no deserto Nossa verdadeira luz É presença inconfundível Ele é o mesmo imbatível O seu nome é Jesus Ele é a fonte que não seca Porta que não vai fechar É a mão que nunca nega Na hora que precisar Oceano sem abismo Amizade sem sinistro Que só sabe o que é amar Ele é o caminho certo Para a glória nos conduz É fartura no deserto Nossa verdadeira luz É presença inconfundível Ele é o mesmo imbatível O seu nome é Jesus Ele é o mesmo imbatível É Jesus É Jesus É Jesus Deus chamou a Abraão E lhe fez uma promessa Sai do meio da tua terra E da tua parentela Quero eu te abençoar Gideão Gideão malhando o trigo Lá no meio do lagar O Senhor lhe apareceu E das mãos dos midianitas O Senhor irá lhe dar Me lembra agora de Davi Lá no campo entre as ovelhas Por seus irmãos foi desgraçado Sim, por todos humilhado Mas Samuel vem vindo aí Deus é assim Quando ele fala Melhor dele é demais É capaz Sim, de fazer Ele pega o homem Que não é mais lembrado Vai sair do ano de marco E enche ele de poder De Davi E de Israel De Moisés libertador Samuel a voz de Deus De José governador E hoje de você Deus fará Um grande vencedor Se você tem promessas do Senhor Vai dormir tranquilo Não se dizes bem Passa o céu e passa a terra Certa o mar A promessa dele se cumprirá Não pense que o Senhor te esqueceu Deus jamais esquece de um filho seu Acredite, tome posse da vitória A promessa dele não vai ganhar A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus Deus é assim Quando ele fala Ele ordena demais É capaz Sim de fazer Ele pega o homem Que não é mais lembrado Vai sair do ano de marco E enche ele de poder De Davi, rei de Israel De Moisés, libertador Samuel, aposte, Deus De José, governador E hoje de você Deus fará Um grande vencedor Se você tem promessas do Senhor Vai dormir tranquilo Não se desistem Passa o céu e passa a terra Certa o mar A promessa dele se cumprirá Não pense que o Senhor te esqueceu Deus jamais esquece de um filho seu Acredite, tome posse da vitória A promessa dele não falhará A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus Deus Se você tem promessas do Senhor Vai dormir tranquilo Não se desistem Passa o céu e passa a terra Acerta o mar A promessa dele se cumprirá Não pense que o Senhor te esqueceu Deus jamais esquece de um filho seu Acredite, tome posse da vitória A promessa dele não falhará A promessa é pra mim A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus A promessa é pra mim, a promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus 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 A promessa é do povo de Deus Deus é poderoso É tremendo Está aqui para operar Milagres vão acontecer Deus ressuscitou Lázaro Já tinha quatro dias Eu mesmo Deus não, não, não mudou Milagres vão acontecer aqui O homem de branco já chegou Neste lugar Para operar Milagres Vão acontecer Cego Pode enxergar Mudo Também pode falar Surdo Surdo Ouça agora A minha voz Cantando assim Deus é poderoso Deus é poderoso Ele faz Ele é tremendo Toque em Jesus Toque em Jesus Pode tocar Pode tocar Tocar em Jesus No meio No meio desta multidão Deus está presente Deus está presente Deus está presente Câncer cai por terra agora Em nome de Jesus De Jesus De Jesus Cai por terra Nesta hora Levanto as minhas mãos Ongidas Profetizo a vitória Deus Não mudou E jamais mudará Neste lugar Vai operar Enfermidade aqui Não vai ficar Deus Milagre Está fazendo Agora As Enfermidades Vão embora Em nome De Jesus O homem Vinte Branco Já chegou Neste lugar Para operar Milagres Vão acontecer Vão acontecer Cego Pode enxergar Surdo Surdo Também pode falar Surdo Ouça agora Minha voz Cantando assim Deus é poderoso Ele faz Ele é tremendo Toque em Jesus Toque em Jesus Pode tocar 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 em Jesus No meio desta multidão Deus está presente Deus está presente Deus está presente Câncer Câncer Cai por terra agora Em nome De Jesus De Jesus De Jesus As Enfermidades Saiam agora O inimigo O inimigo Cai por terra Nesta hora Levando as minhas mãos Ungidas Profetizo a vitória Vitória Levanto as minhas mãos Ungidas Profetizo a vitória 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 Havia uma mulher Sofria de um mal A medicina havia falhado Era triste o estado Era mesmo fatal E sem ter solução Sem ter pra onde ir Já havia gastado o que tinha Nada possuía Era triste o seu fim Mas alguém lhe falou Jesus está passando aqui Ela saiu correndo Tão desesperada Dizendo assim Se tão somente eu tocar Minha bênção vou levar Ficarei curada A multidão não puderam me deter Mas com fé ela saiu pra receber Sua vitória Ela tocou nas vestes Ela tocou nas vestes Logo ficou curada Totalmente curada Porque usou a sua fé A multidão não podia parar A multidão não podia deter Ela tocou E recebeu e recebeu poder E recebeu poder Toque nas vestes que Deus vai te encher Toque nas vestes que receba poder Toque nas vestes que receba a moção Toque nas vestes pela fé, meu irmão Toque nas vestes que o mal vai embora Toque nas vestes que receba a vitória Toque nas vestes que receba a vida O meu Deus está aqui E tem vitória pra você A multidão não puderam lhe deter Mas com fé Ela saiu pra receber Sua vitória Ela tocou nas vestes Logo ficou curada Totalmente curada Porque usou a sua fé A multidão não podia parar A multidão não podia deter Ela tocou E recebeu poder Toque nas vestes que Deus vai te encher Toque nas vestes que receba poder Toque nas vestes que receba a unção Toque nas vestes pela fé, meu irmão Toque nas vestes que o mal vai embora Toque nas vestes que receba a vida Toque nas vestes que receba a vida Toque nas vestes que receba a vida O meu Deus está aqui E tem vitória pra você Toque nas vestes que Deus vai te encher Toque nas vestes que receba a vida Toque nas vestes que receba o som Toque nas vestes que eu atender o irmão Toque nas vestes que o mal vai embora Toque nas vestes que receba a vitória Toque nas vestes que receba o poder O meu Deus está aqui E tem vitória pra você Toque nele Toque nele Toque nele E receba você Toque nele Toque nele Toque nele Pra você receber Toque nele Toque nele Toque nele Amém Quem é como nosso Deus, com apenas um olhar Vê quem está no céu, quem está na terra e quem está no mar Sabe tudo o que acontece e o que vai acontecer Tudo está valente aos olhos seus, tudo ele vê Quem é como nosso Deus, com apenas um olhar Vê quem está no céu, quem está na terra e quem está no mar Sabe tudo o que acontece e o que vai acontecer Tudo está valente aos olhos seus, tudo ele vê Vê quem está gemendo de sofrimento, quem está com fome e sem alimento, tudo ele vê Vê quem está morrendo, quem está nascendo, quem está subindo, quem está descendo Tudo ele vê Vê quem está saindo, quem está chegando, quem está sorrindo, quem está chorando, tudo ele vê Ninguém pode te enganar, nem fugir do seu olhar Nem mesmo o inferno dos olhos seu pode escapar Quem é como nosso Deus, com apenas um olhar Vê quem está no céu, quem está na terra e quem está no mar Sabe tudo o que acontece e o que vai acontecer Tudo está patente aos olhos seu, tudo ele vê Ele vê os homens aqui na terra se destruindo com suas guerras, tudo ele vê Ele vê o mal, ele vê o bem, vê quem tem amor e o que não tem, tudo ele vê Ele vê o povo que é diferente, especial, seroso e valente, tudo ele vê Este povo é o povo santo, quem em breve vai morar Junto com este Deus, pois é a menina do seu olhar Quem é como nosso Deus, com apenas um olhar Vê quem está no céu, quem está na terra e quem está no mar Sabe tudo o que acontece e o que vai acontecer Tudo está patente aos olhos seus, tudo ele vê Quem é como nosso Deus, com apenas um olhar Vê quem está no céu, quem está na terra e quem está no mar Sabe tudo o que acontece e o que vai acontecer Tudo está patente aos olhos seus, tudo ele vê Quem é como nosso Deus, com apenas um olhar Vê quem está no céu, quem está na terra e quem está no mar Sabe tudo o que acontece e o que vai acontecer Tudo está patente aos olhos seus, tudo ele vê Tudo está patente aos olhos seus, tudo ele vê Tchau, tchau Tchau Amém. Estava à beira do tanque o pobre homem Que esperava chegar a sua vez para no tanque entrar Via o anjo agitando as águas, via os outros por ele passarem Implorava que alguém lhe ajudasse, pois curado queria ficar De repente aproxima-se dele um certo homem Me pergunta o que queres aqui e o que estás a esperar Eu preciso a benção Senhor, porém nunca posso mergulhar Quando o anjo agita as águas, entra outro e toma o meu lugar É difícil Senhor, eu entrar Toma a tua cama, levanta e anda, saia da fila, tua hora chegou Milagre é mistério, mistério é poder A hora é agora, você vai vencer Esqueça a luta, esqueça a dor Enxugue a lágrima, a bênção chegou Pra Deus não ter regra, é quanto Ele quer Então se alegra, acrescenta a sua fé Basta somente crer, basta vir no altar Deus conhece você e o que veio buscar Ele prova tua fé, mas segura em tua mão Sabe o que você quer, é o teu coração Então basta só crer, meu irmão Basta crer que Deus pode, basta crer que Deus faz Basta crer que Deus cura o percurso e faz mais Basta crer que Ele ouve o crente fiel Basta crer que Ele move a terra e o céu Basta crer que Ele é tudo e tem todo o poder Basta crer que o milagre Deus pode fazer Basta crer que Ele é um irmão e Ele vai te curar Basta crer que a unção derramada está Basta crer na sua glória, basta crer no poder Basta crer na vitória, o som vai descer Basta crer e vai ver o meu Deus operando Basta crer e vai ver o coxo sair saltando Basta crer em o mundo, hoje aqui vai falar Basta crer em o surdo, hoje aqui vai ouvir Basta crer em o cego, hoje vai enxergar Basta crer em o morto, vai ressuscitar É só crer, meu irmão, é só crer É só crer, meu irmão, é só crer É só crer, meu irmão, basta crer É só crer, meu irmão, basta crer Basta crer que Deus pode, basta crer que Deus faz Basta crer que Deus muda o percurso e faz mais Basta crer que Ele ouve o crente fiel Basta crer que Ele move a terra e o céu Basta crer que Ele é duro e tem todo o poder Basta crer que o milagre Deus pode fazer Basta crer que Ele é um irmão e Ele vai te curar Basta crer que a unção derramada está Basta crer na sua glória, basta crer no poder Basta crer na vitória, a unção vai descer Basta crer que Ele vai ver o meu Deus operando Basta crer que Ele vai ver o coxo sair faltando Basta crer em o mundo, hoje aqui vai falar Basta crer em o surdo, hoje aqui vai ouvir Basta crer em o cego, hoje vai enxergar Basta crer em o morto, vai ressuscitar Basta crer em o cego, hoje vai te curar É só crer, meu irmão, é só crer É só crer, meu irmão, é só crer É só crer, meu irmão, basta crer É só crer, meu irmão, basta crer Basta crer É só crer, meu irmão, 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 basta crer Basta crer, meu irmão, bota crer